Estamos na reta final do nosso concerto de viagem mais uma vez a todos. No tema que segue, tem-se no título, Filhos da Nação. Eu gostaria de apresentar todo o elenco que está em palco. Do lado esquerdo, o Daniel Abaixo e o Eduardo Santiago. Palma esquerda. O primeiro dia, o Marcelo Garcia. Palma palma esquerda. Palma direita. O primeiro dia, o Gabriel Abaixo. Na violenta, Inês Moreira. O primeiro dia, Inês Leira. O primeiro dia, Isabelete. Quiero três apanhos. Vitagra, João de Deus. E para vós, o primeiro dia, as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.